Segunda, pra quem você quer fazer isso? Então lembra que eu falei pra definir o personal, o avatar? Pra quem? Terceiro, por quem que você tá fazendo isso? Muitos se pensam nos volumes de investimento de 10, 20, 30, 50 mil reais e a gente faz lançamentos até com volumes maiores que esse. Mas cara, isso a pessoa tá lá há um ano e meio, dois anos na jornada. No início não precisa disso. Você pode fazer um bom posicionamento com produção de conteúdo, lives, stories, criando conexão com a audiência, escutando a sua audiência, conversando com ela no direct e fazer um lançamento sem gastar nada. É o certo, cara? Não, de novo, não tem certo ou errado, mas é a sua posição. Imagina você ter uma grande ideia, um ótimo produto para venda, porém não saber como lançar ele para o mercado. Sabemos que muitas pessoas têm essa dificuldade e acabam perdendo a oportunidade de viver de suas paixões. Pensando nisso, trouxemos diretamente do Hotmart Fire 2024 uma entrevista com o Steno Galindo, professor que já ensinou milhares de pessoas a lançarem seus produtos e viverem do digital. Está pronto para aprender sobre lançamentos? Bora! Matheus, é assim, o que eu percebo, cara, que as pessoas quando elas olham para o digital, na grande maioria, elas vêm com basicamente dois interesses. O primeiro é, de fato, a remuneração, uma opção de uma profissão e o segundo é uma transição de carreira, né? Então a gente tem visto muita gente mudando de carreira. E para mim, hoje, cara, a maior dificuldade não são nem ferramentas, né? Ferramentas, a gente tem empresas como a Hotmart e outras empresas que a gente utiliza na agência que isso, com o tempo, elas vão melhorando, elas vão se atalizando. Mas o ser humano ainda continua sendo o maior desafio, né? Principalmente aquele expert que quer entrar no mundo digital ele ainda está faltando clareza. Clareza do que ele quer ser aqui nesse mundo, né? E muitos vêm e querem colocar um pezinho no sentido de, cara, eu vou pôr o pezinho aqui, fazer uma renda extra e esquecem de olhar para isso como um negócio de verdade. Então, para mim, essa é a maior dificuldade ainda. Tá, eu preciso ser muito grato, né? O professor Érico Rocha, não sei se você conhece, né? Obviamente. Quando a gente olhou para o mundo digital, nós éramos pessoas do offline, eu trabalhei 11 anos numa indústria, fui executivo de vendas, e ir para o digital não foi muito fácil. Eu te confesso que eu era um hater. Hater de rede social, cara. De verdade, eu estou abrindo o coração para isso aí. E, cara, hoje a gente utiliza, não só hoje, mas já tem quatro anos que nós utilizamos a metodologia fórmula de lançamento. Nós temos um projeto que é flat, a gente já fez aí alguns seis insetos. E esse ano a gente deve bater os sete dígitos, né, de faturamento com esse projeto. E essa é a maior metodologia que a gente utiliza hoje. Obviamente, nós utilizamos metodologia de perpétuo, nós utilizamos metodologia mista, porque, afinal de contas, às vezes o lançamento demora para escalar e eu preciso fazer caixa, né? Sim, exatamente. E aí, quando você olha para isso como um negócio, e não só como a venda em si, que é o lançamento, você acaba misturando as estratégias. É diferente, cara. Eu acho que não tem fácil e não tem difícil, sabe? É diferente. E tudo vai depender da disposição e disponibilidade do especialista. E eu te explico. Se o cara vai para o lançamento, o cara é na força da palavra, né, a pessoa vai para o lançamento, ela tem que entender que ela tem que gastar muita energia produzindo conteúdo, e não que no perpétuo não aconteça isso. Também acontece. Mas ele é mais diluído, tá? Aqui no lançamento, você tem produção de conteúdo, você tem escrita da cópia do CPLs, você tem aquecimento, live com aluno, você tem que dar aula, tem que gravar o CPLs quando não é ao vivo, e depois tem que fazer a recuperação de venda. E depois ainda faz o downsell, que é quando fecha o carrinho. Então, quando você olha para essa dinâmica, o especialista, ele passa ali seis semanas muito intensas. Ou seja, fechou um, começa o outro. Porque se você esticar muito um ciclo entre o outro, você perde a potência. E acontece muito. Quando o especialista termina um lançamento, cara, parece que ele não tem energia. E é explicado isso, né? Afinal de contas, a pessoa dedicou essa energia toda. E tem toda a expectativa, tem o trabalho dela, tem a atenção para a família. Então, não é mais fácil ou mais difícil. É diferente. Por outro lado, no caso do perpétuo, você também tem a produção de conteúdo, também tem o posicionamento, também tem que cuidar dos alunos. O que não tem no perpétuo? Esse movimento de live de aquecimento, esse movimento de fazer o CPLs. Por outro lado, tem criativo. Então, a pessoa que quer entrar no perpétuo, eu aconselho. Cara, se você quer ir perpétuo, não adianta você vir com a cabeça que vai fazer pouco criativo, né? Que são aqueles vídeos de anúncio. Mínimo 20 por semana. Cara, se eu fizer dois, três, não vai funcionar. E o que acontece? Se a pessoa vir para o mundo do perpétuo achando que ela vai fazer dois, três, quatro criativos por semana ou que é responsabilidade do gestor de tráfego dar um jeito nisso, é um grande erro. Então, lembra que eu te falei? Não tem certo, não tem errado, não tem fácil, não tem difícil. Tem a guerra que você quer escolher lutar. Dá para começar com zero? Dá. É claro que dá. Dá para começar com o que você tem. O próprio Mário Sérgio Cortella tem uma frase muito poderosa que diz assim que deu o melhor com as condições que você tem enquanto você não tem condições melhores, né? E o que eu quero dizer com isso? Muitos se pensam nos volumes de investimento de 10, 20, 30, 50 mil reais e a gente faz lançamentos até com volumes maiores que esse. Mas, cara, isso a pessoa está lá um ano e meio, dois anos na jornada. No início não precisa disso. Você pode fazer um bom posicionamento com produção de conteúdo, lives, stories, criando conexão com a audiência, escutando a sua audiência, conversando com ela no direct e fazer um lançamento sem gastar nada. É o certo, cara? De novo, não tem certo ou errado, mas é a sua condição. É a condição desse especialista que talvez não tenha ali dois mil reais para investir. Aí você vai me perguntar, Stênio, existe um mínimo, nós recomendamos lá um mínimo em captação de lead de dois mil reais. Por quê? Porque nós precisamos testar o tráfego também. Se não, eu faço só orgânico, eu tenho uma demanda reprimida, eu esgoto ela e quando eu vou para o próximo lançamento que eu vou colocar dinheiro na mesa, eu não sei aonde eu estou pisando, entende? Então, a minha recomendação é, se você está começando agora, foque numa coisa, produção de conteúdo. Lá a gente costuma dizer, tem um lema estampado na nossa parede que diz assim, para o especialista no digital, é muito importante ele olhar para a produção de conteúdo como rei e a distribuição como rainha, como se fosse um jogo de xadrez. Você precisa sempre proteger os dois, rei e a rainha. Começa a produzir conteúdo e a distribuir conteúdo e para nunca mais. Isso vai fazer você crescer. Cara, indico sim. O que acontece? Antes disso, a grande maioria dos especialistas, eles vêm com uma visão muito aberta de quem eles são. Cara, isso não é filosofia, até deveria ser, mas, cara, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, e aí eu quero ajudar o mundo inteiro. Cara, quem ajuda todo mundo não ajuda ninguém, né? Exatamente. A gente não consegue, né? Eu até brinco que Jesus Cristo não conseguiu agradar todo mundo, né? Imagina a gente. Mas, imagina a gente. Então a primeira coisa que que é, você quer ajudar quem a fazer o quê? E cara, isso vem muito antes do conteúdo. Porque a pessoa vem, o especialista normalmente ele quer falar, 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 falar e explicar o conteúdo, e ele esquece de entender com quem ele está falando. Cara, de verdade. É homem? É mulher? Não é os dois? Que profissão que essa pessoa tem? Qual a idade dela? Ela é casada, não é? Depois que você desenha isso, a gente chama de avatar, o conteúdo fica muito mais fácil. Entendi. Porque você mapeou os desejos, as dores. Então pronto. Primeiro passo é esse. Segundo passo é olhar para aquilo que a pessoa quer de melhoria ou desejo, ou aquilo que ela não quer de dores, de dificuldades, sabe? De pesadelos. E os conteúdos falam sobre isso. Hoje fala-se muito sobre conteúdo de conexão emocional. Para não ficar naquele técnico pela técnica, né? O próprio Érico brinca, né? Que você aprende a fazer lançamento só com os vídeos de YouTube e os podcasts lá no Spotify. Então a técnica está aí. A própria Hotmart tem o Academy Session, que é muito conteúdo. Então, cara, primeira coisa, olha para isso. Gere conexão com o seu avatar. Segundo, vamos produzir conteúdo? Vamos. Se a pessoa não tem posicionamento na rede social, a minha opinião, Instagram. Começar com Instagram. E que é muito fácil sair para o YouTube, porque basicamente apertar um botãozinho e postar junto. Basicamente é isso. Então, Instagram junto com o Facebook. Stênio, eu posso postar no TikTok também? Pode. TikTok tem um potencial maior de viralização, mas ele tende a ter uma conexão mais fria. Uma conexão mais humana ainda é o Instagram e o Facebook. Aí tem gente que diz assim para mim, mas cara, mas o Facebook está morrendo, está nada. É a plataforma com maior quantidade de usuários, né? Hoje, para você ter ideia, eu já tive especialista que me disse, eu não quero mais anunciar para o Facebook. Aí você vai olhar os alunos, 60% veio do Facebook. Os resultados estão ali, né? Cara, o número não mente, né? Então, comece com isso. E, Stênio, eu não tenho tempo. Eu começo fazendo o quê? Porque eu sei que tem live, store, tem reels, tem carrossel, tem post estático. Cara, comece com reels. É o que tem maior facilidade, maior facilidade de entregar. Ele tende a viralizar se for um conteúdo que gera conexão. Isso vai te ajudar no orgânico e também vai ajudar na distribuição. Tem pessoas para cada uma dessas funções, né? Então, a copy, quem faz ela sou eu, até porque são 60 lançamentos e eu tenho um sócio e a gente tem um projeto exclusivo dele. E aí, no projeto dele, é ele mais um outro lançador que cuida, mas do lado de cá, a gente que faz a copy. A parte da estratégia também. Mas quando eu vou para a gestão de tráfego, eu tenho pessoas dedicadas para isso. Você tem ideia? A gente divide tráfego entre distribuição e tráfego para conversão. Tem gestor de automação, tem pessoas exclusivas para fazer landing page, pessoas exclusivas para editar vídeo, pessoas exclusivas para fazer imagens. Então, são funções muito separadas, dedicadas, né? Primeiro passo, aquilo que eu falei agora há pouco, né? Definir o porquê que ela está fazendo o que ela está fazendo. Existem quatro perguntas que eu gosto de fazer para as pessoas e se você me dá licença, eu vou olhar para a câmera. Com a vontade. Essas perguntas são essenciais e eu faço para todas as pessoas que querem me abordar para que a gente possa oferecer serviço. Primeira pergunta é, por que você quer fazer o que você está fazendo? Se propondo a fazer. Cara, e parece filosófico e é. Porque, cara, senão você vem, ah, é pelo dinheiro. E, cara... Não tem essência nisso, né? É. A pessoa, eu quero juntar um milhão. Aí, quando ela junta um milhão, ela fala, agora é dez. E aí, quando ela... É, sabe? É raso isso. E aí, ao longo do tempo, ela vai se perdendo. Então, primeira coisa, por que você está fazendo o que você está fazendo? Segunda, para quem você quer fazer isso? Então, lembra que eu falei para definir a persona, o avatar? Para quem? Terceiro, por quem que você está fazendo isso? E para quem? É diferente do por quem? Vou te explicar. Para quem é assim, cara, eu quero ajudar o Matheus a se comunicar melhor para que ele possa fazer apresentações melhores e subir no palco e dar um show e estar aqui no Fire e o ano que vem e ir lá no palco. Pronto, é um exemplo. Isso é para quem? Mas por quem? Porque isso enche meu coração e é por mim que eu estou fazendo isso. Ou é pelos meus filhos ou é pela minha família. E por último, e cara, essa pergunta aqui ela é muito doida. E assim, pasmo, uma vez fizeram isso para mim aquilo deu um nó na minha mente. Eu estava na indústria ainda, né? O cara falou assim, Estelho, se você for embora amanhã, cara, o homem lá em cima apertou o elevador e te puxou. Você vai ser lembrado pelo quê? Eu falei, oxi, estranho esse negócio aí. Aí você olha ali, ixi. Eu falei, acho que eu estou brigando demais com os outros. Eu vou parar de brigar, cara. Eu não quero ser lembrado por esse cara brigão, não. Vou até mudar o meu pensamento. É, cara, porque essas três, essas quatro perguntas começam a dar sentido. Então a primeira coisa é essa. Fez isso? Agora eu vou sentar e vou colocar no papel. Qual é o nicho que eu vou atuar? Né? Tem uma galera do desenvolvimento pessoal indo para o mundo digital. Sim. Psicólogos, coaches, terapeutas e por aí vai. E aí eles querem ajudar Deus e o mundo. E eu digo isso porque eu lanço nesse nicho, né? Falo, cara, você quer ajudar quem? A fazer o quê? Porque o desenvolvimento pessoal, Matheus, ele tem a maldição e a bênção. A bênção é que serve para todo mundo e a maldição é que serve para todo mundo. É muita gente, né? Cara, então se você não define o nicho, você fica perdido. Você não define o avatar, você não define a sua Roma, você não tem a sua guerra, sabe? A gente estava falando há pouco sobre o Pedro Sobral, né? Que ele criou a comunidade subida e eu também faço parte dessa comunidade. E eu participo de algumas comunidades do mundo digital, mas, cara, eu não conheço nenhuma que tem um movimento tão forte quanto a dele. Eu tive há 15 dias no Rio de Janeiro nesse evento, né? Eu subi da ao vivo. Cara, eles são um clã. Eu estou arrepiado, né? Aqui, ó. Ele fala, sua, a galera grita bido, sabe? Os caras andam de camiseta azul, se você olhar aqui, ó. Tem uma galera de camiseta azul e tem uns que trouxe uma só e vai andar três dias com ela. Cara, isso é um clã. Entende? E quando você pergunta para ele, cara, o que você faz? Eu ajudo pessoas a se tornar um gestor de tráfego bem-sucedido. Certo. Cara, e aí o cara que entra e fala, eu quero ser um gestor de tráfego bem-sucedido. Ele entra com vontade, né? Cara, é muito claro, sabe? Isso favorece o movimento dele. Tá, eu vou te dar dois exemplos, tá? Um exemplo mais recente, eu vou falar ele primeiro, depois eu vou dar um outro exemplo que é um pouco mais esticado, um pouco mais longa a jornada. Claro. E o mais recente, cara, foi um lançamento em resultado de retorno. Nós tivemos um retorno de 25. Nós investimos 3 mil reais e voltou quase 80 mil reais, né? Um pouco menos de 3 mil reais. Então, a gente nunca havia feito um negócio desse. Eu sempre ouvi falar disso e eu falei, cara, isso é impossível. E já faz quatro anos que eu estou na jornada, eu falo, isso não existe, cara. Para fazer isso, tem que ser o cara estratosférico, tem que ter uma lista de 100 mil leads. Cara, não tem. Nós conseguimos fazer isso com uma lista de 86 leads, mas um negócio assim, muito bem estruturado. Então, lembra que eu falei para você agora há pouco que te definiu por que está fazendo, para quem está fazendo? Estava tudo bem. Quando você acerta isso, abre aspas, fica mais fácil. Entende? Parece, cara, nossa, vou ter que... Vai, cara. Se você quiser ter resultado expressivo, faça isso primeiro, senão vai patinar na areia. Então, esse é um dos resultados, né? A gente fez isso no nicho de medicina. Legal. Agora, nada para mim supera o projeto que nós criamos e o maior projeto nosso hoje. Nós somos plat do Érico Rocha, que é um mastermind. Com esse projeto, ele é finanças para mulheres acima de 50 anos. Muito legal, hein? Esse projeto começou a nascer em 2018. Eu era engenheiro na época, o meu sócio, que é o expert hoje, também era engenheiro da minha equipe. Nós começamos a dar dicas de investimento na internet, cara. E no começo, a gente fechava os amigos, ensinava a investir e tal. A pandemia veio, acabou com o contato pessoal. Vamos para o digital. E a primeira coisa que você digita lá é como vender o meu curso na internet, aí aparece o Érico Rocha, você nunca mais larga dele, né? E aí, acho o Érico Rocha, você acha a Hotmart. E foi essa a minha jornada. Até então, eu conheci a Hotmart como aluno. Cara, esse projeto, no começo foi bem difícil, a gente não sabia fazer as coisas. Nossa empresa passou muita dificuldade, porque eu contratava, não sabia como cobrar, nem como delegar. Difícil, né? Cara, a gente passou muita dificuldade, inclusive financeira, com esse projeto, né? Só que, cara, ensinar finanças com as pessoas, nesse Brasil, onde não se ensina isso em lugar nenhum, onde quanto mais ignorante você for financeiramente, é melhor para o sistema, aquilo mexia com a gente. Então, lembra do pra quem e o porquê? E a gente foi fazendo isso ao longo da jornada, até que não tem muito tempo a gente decidiu ajudar mulheres, acima de 50 anos. Um nicho bem específico. Específico, cara. A gente queria, a gente tentou colocar isso dentro de escola, esse projeto. Eu sou filho de professor, sou sobrinho de professor, neto de professor. Cara, o meu sócio é filho de professor, você não consegue colocar isso na escola. É, O sistema, ele é travado. Só que nós começamos a perceber que essas senhoras estavam ensinando os filhos e os netos. Muito bom, né? E esse é um projeto, que por que eu falei para você, ele é um sucesso para mim? Porque ele deu muito trabalho, deu muito errado antes de dar certo, muito prejuízo antes de dar lucro. A persistência estava ali. Mas hoje é um projeto que tem mais de 700 alunas, só mulheres em cima de 50 anos. Muito legal. E tem um impacto muito grande. Muito grande. E hoje nós estamos com o próximo passo que é de ajudar essas mulheres a se tornarem empreendedoras digitais. Muito legal. Cara, tudo isso, de fato, faz muito sentido para nós. Muito legal. Legenda Adriana Zanotto